Orador, eu vou fazer um pedido, primeiro, para que se respeitem os oradores. A prisão que nós vivemos, enojados no meio da mentira, da corrupção, da inverdade, da irresponsabilidade, do gosto pelo poder, pelo poder, sem se preocupar com aquilo que vai acontecer na vida brasileira, com os brasileiros, especialmente com os mais pobres. É isso, senhor presidente, temos a confiança. Senhores deputados, os senhores são os nossos libertadores, os nossos libertadores. Em nome da senhora Presidente da República, peço, portanto, que esse processo seja julgado improcedente na defesa do seu mandato, na defesa do Estado de Direito, na defesa da democracia, na defesa do povo brasileiro, que merece respeito democrático e direito, a que seu voto seja respeitado. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, senhores deputados. Obrigado.